Esta aqui é uma taturana que foi encontrada no hibisco, uma taturana perigosa, não sei o nome Olha a taturana, o tamanho da taturana perto da mão do Claudinho Claudinho é o jardineiro daqui da chácara Canto Mil, que é em Monte Alegre do Sul Então agora eu vou mostrar o Claudinho que achou a taturana Esse é o Claudinho, é o jardineiro, olha aqui Claudinho Pode olhar, isso, você sabe como é que chama essa taturana aí? Não sei eu Tem ideia? Não O que você falou para mim, que taturana é o que? Tudo igual Tudo igual, e o que você vai fazer com essa taturana, coitadinha? O que você vai fazer com ela agora? Vou cortar o pescoço dela Ai, coitadinha, mas eu nem vou mostrar aqui você, cortar o pescoço dela, porque ela é muito linda, olha Muito linda Mas ela é perigosa, se a gente encostar nela, ela queima que nem fogo, né? Isso, isso, vira um pouquinho ela assim Isso, olha só, estava comendo minhas plantas Agora nós vamos falar um tchau para a taturana e falar um tchau para o Claudinho E esse filme vai chamar Claudinho e a Taturana Tchau